Hoje é dia da gente ver piores foras. Foras que foram printados em conversas e a gente vai dar risada aqui. Te amo. Tá, obrigada. Só isso? Nada mais? Deus te abençoe. Isso aconteceu agora no grupo, cara. Tem uma pior, gente. Aconteceu agora no grupo. Lógico, acabei de mandar um te amo e você falou fofo. Ah não, pera aí. É porque o Vitor mandou um textão enorme falando sobre o amor dele por nós e o quanto ele achava incrível e tinha mudado a vida dele. Enorme, quatro linhas. Teve isso, né? E eu fico... é, eu... claro que teve. Quatro linhas, cara. Quatro linhas, pô. Quatro linhas não é um parágrafo. Mas você leu? Eu li metade, pô. Eu tenho uma comprovação de que o Felipe não lê as coisas. É claro que ele não lê. É porque quando eu vejo que tá muito fofo eu começo a ficar meio... Eu... quando você vê que tá muito sério também. Quando você vê, você já fica meio... Teve uma postagem que eu fiz pro aniversário dele, que eu comecei o texto assim, ah, feliz aniversário, não sei o quê. E aí a partir de um determinado momento eu falei como eu sei que ele não vai ler, aqui eu vou encaixar o hino da bandeira. E aí tem o hino da bandeira inteiro, e ele não percebeu. Mas ele já fez pior. Ele já falou te amo, e ele falou você é linda. Ah, já mandei um você é linda pra um te amo, já. É bem pior. Mas nunca mandei um Deus te abençoe. Deus te abençoe é sacanagem. Saudades dele. O problema é que ele não tá com saudades de você. Ah, hum, nossa. Esse é o Felipe. É a gente falando sobre o Felipe. Não, 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 não. Pera aí também, que é a que sou um monstro, cara. Sim, é um monstro. A gente zabafando de alguma coisa sentimental com ele, essa seria a resposta que eu daria. É lógico, primeiro que se alguém... se vocês mandassem isso aqui eu já ia, tipo, aniquilar a existência de vocês. Vou mandar imediatamente. Tá ligado? Quem, quem... É isso, gente. Mas sabe o que é bom nesse caso? Que é? Que essa pessoa não tá se humilhando pra pessoa da qual ela tá com saudade. Sim, aí já é um ponto positivo. Proporam o Felipe. Ela tá se humilhando pra mim. Não procure o Felipe, não mandem. Não mandem. Vamos pro próximo aqui, ó. Nova estampa. Nova estampa da galória. Vem, tô te esperando. Quem te mandou? Cara, tem muita gente assim. Sim. O quem te mandou é pra quem te mandou essa figurinha. Sim. Uhum. É a pessoa que tem ciúme de figurinha, velho. Isso é demais. Se você tem ciúme de figurinha, a vida vai ser uma merda pra você. Gente, figurinha. Da onde vem figurinha? De grupo. É sempre de grupo, cara. Grupo, normalmente, as figurinhas de put**a vem dos grupos que a gente tá de homem, que fica trocando essas figurinhas. Mas essa pessoa aí é a mesma que chora se o parceiro não quiser continuar com ela se ela for uma minhoca. Ah, caraca, tu resgatou agora de outro vídeo. É. Caceta. Namora comigo ou eu voto no Bolsonaro. O país tá nas suas mãos. Meu Deus. Mandou, tá? Que isso. É, cara. Esse aqui não foi um fora, né? Foi uma... bom. Foi uma intimação. Foi uma ameaça. É, caceta. Eu não sei. Foi um fora Bolsonaro. Boa, moleque! Uma amiga me ensinou a ler mãos. Então, fui ler a do meu namorado, na época. A gente vai se casar? Ele perguntou. Olhei pras linhas e soltei. Não, não vamos ficar juntos. Você se casa com outra. E ele casou mesmo com outra, kkkk. Tá. Eu acho que ele casou com outra porque ela acredita em leitura de mão. Isso, acabou por isso. Talvez. Mas olha só, é porque a grande chance é que ele iria casar com outra, né? Então assim... é, mais provável, né? Gostei de 10 pra fique porque ele não ia perguntar, gente, vai casar? Eu também acho. Eu achei fique total. Ele podia falar assim, meu time vai ser campeão da Libertadores? Óbvio. Vai. Primeira coisa que eu perguntaria. Falei sobre você hoje. Carinha de choro, felicidade, coraçãozinho. Na terapia, FDP. Eita. Importante, né? Gente. É, é trollagem. Por que trollagem? Porque ela mandou um coraçãozinho pra instigar. Ah, não sei, Bruno. Vai que é um ex. Aí ela tá mandando a mensagem, tipo, pra ser fofa, pra ele ficar esperançoso e toma ali. Não é, então. Foi isso, ela queria dar um lá. Aí é mais um motivo de que ela precisa continuar na terapia, né? É. Não sei, enfim. Essa seria uma ótima resposta dele. Queria te ver hoje. Hoje não dá. Por quê? Porque ainda não tomei banho. E não quero tomar hoje. Sincero, sincero. Não vou negar que já pensei assim, tá? Eu também, eu também. Por que que tem gente que odeia tanto banho, cara? Não, peraí, peraí. Às vezes a pessoa já tomou, já tem horas que o banho foi tomado. Ah, tô com preguiça, quero ficar deitado, não quero tomar banho novo. Tô limpinho. Já tô limpo o suficiente. Pra mim. Pra mim. Mas não pra uma segunda pessoa. Ah, gente, pelo amor de Deus. É que eu não converso muito por mensagem mesmo. Ah, entendi. Quer conversar pessoalmente então? Eu não saio muito de casa. Não tá afim, essa pessoa não tá afim. É, não quer, não quer. Parece eu, né. Não converso muito por mensagem e não saio muito de casa. Meu Deus, que linda, namora comigo, por favor. Nuke, se eu namorar, vou fazer uma pessoa feliz. Se eu ficar solteira, vou fazer várias pessoas felizes. Não podemos ser tão egoístas em pleno século XXI. Perfeito. Não, com essa, com essa, a gente se despede. Para... essa pessoa é minha nova ídola, tá? Essa pessoa é minha nova ídola, essa pessoa.